Foi, Ademir. Olha, a gente recebeu a informação agora de que depois que as imagens circularam primeiro nas redes sociais da TV Alterosa, o homem devolveu, ele disse que ela tava na rua e que ela tava machucada e que ele teria pego ali pra cuidar da galinha. Então ele devolveu, já está com o pequeno, final feliz e tá tudo certo, viu, Ademir? Galinha não virou canja, graças a Deus, já foi entregue pro Antônio. Não virou, graças a Deus, final feliz pra história da galinha. Isso, foi entregue pro Antônio. E amanhã, Rafael, pega um vídeo dele com a galinha. Amanhã nós vamos mostrar ele com a galinha.